Está com bolinhas brancas na garganta? O que pode ser? As bolinhas brancas que se assemelham a massinhas brancas na garganta, mais especificamente nas amígdalas, são chamadas cáseos amidalianos. São formados por células descamadas mortas dessa região, bactérias e resíduos alimentares, sendo portanto uma causa frequente de mau hálito. Como retirar os cáseos amidalianos? Os cáseos devem ser tratados com gargarejos e enxaguantes bucais, ou em último caso deve ser indicada a cirurgia. Gargarejos com soluções salinas? O gargarejo pode ser feito com um copo de água morna adicionado por uma colher de sal, após escovação dos dentes, duas vezes ao dia. O gargarejo ajuda a soltar os cáseos dos espaços em que se acomodam nas amígdalas. Enxaguantes bucais? O uso frequente de enxaguantes bucais após a escovação dos dentes é fundamental para a limpeza adequada da boca. No entanto, deve-se ter cuidado dos enxaguantes bucais à base de álcool, esses devem ser evitados. Uso de solução antissépticas? Na mesma maneira, o uso de soluções antissépticas para a região oral podem ser usadas de acordo com a indicação do profissional dentista. Cirurgia A cirurgia é a última opção do tratamento, devendo ser avaliada nos casos de infecções de repetição por casos amidalianos. Vale ressaltar que o uso de materiais como pinça, cotonete e outros objetos pontiagudos para essa remoção são totalmente contradicados pelo risco de ferimentos no local e infecção, piorando o quadro. Na presença de cáseos amidalianos, procure um médico torrinolaringologista que poderá realizar o tratamento dos cáseos, orientar quanto ao melhor tratamento ou encaminhar para um dentista especialista em halitose. Seis dicas para prevenir os cáseos Primeiro, beber muita água Ao ingerir pelo menos 2 litros de água ao dia, a saliva se torna mais fluida e evita a formação de cáseos. Ao contrário, a saliva mais viscosa favorece que as células mortas grudem uma nas outras e formem os cáseos. Segundo, ingerir frutas ácidas A ingestão de frutas ácidas como limão, laranja, kiwi, morango e abacaxi estimulam as grândulas salivares a produzir maior quantidade de saliva, mais uma vez prevenindo a formação dos cáseos. Terceiro, limpar a língua As células mortas também se acumulam na superfície da língua. Por este motivo, recomenda-se limpar a língua com um limpador específico após a escovação dos dentes. Medida de higiene que evita a migração das células para a garganta e formação dos cáseos. Quarto, gargarejar com bicarbonato de sódio Coloque uma colher de café em meio copo de água e faça o gargarejo após a escovação dos dentes. A vibração causada pelo gargarejo faz com que os cáseos se soltem das criptas, das amígdalas e também previne a formação de novos cáseos. Quinto, mastigar alho O alho tem ação antibacteriana. Mastigar um dente de alho ao dia pode tratar os cáseos já existentes e prevenir a deposição de outros cáseos. Sexto, inserir cebola na alimentação A cebola, assim como o alho, tem ação antibacteriana, por isso pode ser adicionada à alimentação com o intuito de evitar os cáseos, além de trazer diversos benefícios à saúde. Se nenhuma destas medidas tiverem resultado positivo, busque um médico de família ou um otorrinolaringologista para uma avaliação inicial. A retirada das amígdalas pode ser indicada, mas em último caso, após avaliação médica. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos o acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde.